O ex-presidente Donald Trump foi indiciado pela quarta vez. Agora ele é acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020 na Geórgia. Trump vai responder por 13 crimes eleitorais que ele teria cometido só na Geórgia, entre eles extorsão e falsificação. O inquérito entregue à justiça tem 97 páginas e acusa também 18 colaboradores do ex-presidente americano. A investigação começou em fevereiro de 2021, depois do vazamento do áudio de uma ligação entre Donald Trump e Brad Haffensperger, secretário eleitoral da Geórgia. Trump mandou o secretário se virar para encontrar 12 mil votos que dariam a ele a vitória sobre Joe Biden. Ele não foi atendido. Trump e os demais acusados têm até o dia 25 de agosto para se apresentarem à justiça do Estado. Três dias depois, o ex-presidente americano deve comparecer à segunda audiência em Washington sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Nesse caso, ele é acusado de quatro crimes que envolvem conspiração e fraude. Trump também é réu na Flórida por levar para casa documentos secretos do governo. E em Nova York, foi indiciado por suborno ao tentar comprar o silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016. E em Nova York, foi indiciado por suborno ao invasão do Capitólio em 2016. E em Nova York, foi indiciado por suborno ao invasão do Capitólio em 2016.